Começa agora na sua TV Alta Qualidade com Cláudio Barazal. Oferecimento Clínica Multimagem, alta tecnologia em imagens. Conheça as novas instalações. E Colégio Integração em São Vicente. Investindo no presente, construindo o futuro de sucesso. Olá, meus amigos e amigas em todo o litoral de São Paulo. Já está no ar o programa Alta Qualidade. Você vai saber agora, na voz da Adriana Lima, quais são os destaques do programa de hoje. Boa semana pra você, Adriana. Boa semana pra você também, Cláudio Barazal. E você pode ouvir a nova Rádio Leve, de graça. Baixando agora o nosso app exclusivo para Android e iOS. No app você pode se comunicar diretamente com a nossa equipe da Rádio Leve, pedindo o seu sucesso. E mais, interagir com as redes sociais e o nosso website. Baixe agora e curta a Rádio Leve, que está fazendo o maior sucesso. Ouça você também. Baixe agora o aplicativo para smartphone e tablet. Leve, como a vida deve ser. Rádio Leve. A partir de agora, para as cidades do litoral de São Paulo, com apresentação de Cláudio Barazal. No ar, Alta Qualidade. Bem-vindos à Clínica Multimagem. Hoje nós estamos diante de um setor chamado de medicina nuclear. A medicina nuclear é extremamente importante, especialmente no aspecto funcional. Ou seja, quando nós queremos saber qual a função de um órgão, se ele está cometido ou não de determinada doença, se esse órgão não funciona na plenitude, nós sabemos através desse aspecto funcional, que é caracterizado pelos exames de medicina nuclear, também chamado de cintilografia. E dentro do setor de radiologia, nós temos um outro tipo de equipamento, que é considerado o equipamento mais moderno da atualidade, que é o chamado PET-SCAN, ou PET-CT, que, na realidade, prioriza o atendimento na parte de oncologia. E aí inclui pacientes de convênio, pacientes SUS, pacientes vindos de prefeituras. A finalidade é salvar vidas. Este aparelho, ele é o único de todo o litoral do estado de São Paulo. O que implica aí, por volta de 3 milhões de pessoas, que dependem deste tipo de exame, para fazerem o seu diagnóstico, para fazerem o seu estadiamento e para fazerem o seu controle pós-tratamento. Nesse setor de medicina nuclear, temos ainda seis gama-câmaras, que servem para verificar o funcionamento dos mais variados órgãos do corpo. Em especial, eu quero fazer um destaque para o coração, cujo diagnóstico acaba sendo muito importante, porque isso implica num tratamento também rápido. Eventualmente, num complemento, através de uma angiotomografia computadorizada coronariana, ou até num cateterismo cardíaco. Nós temos aqui um comando único, que é muito importante, embora nós tenhamos vários biomédicos trabalhando, sem qualquer tipo de intercorrência, ou sem qualquer tipo de radiação. Temos as esteiras ergométricas. Então, são três esteiras ergométricas, cuja finalidade é utilizá-las para a verificação de como está o funcionamento cardíaco de cada paciente. Esse setor é um setor bastante complexo. Nós temos salas de inalação, temos salas do preparo do material radioativo, de última geração. Temos a sala de rejeitos radioativo, que dá segurança para a clínica em si, para os pacientes. Esses rejeitos são guardados de forma adequada e podem ser analisados a qualquer tempo. Com relação à segurança dos nossos pacientes, evidentemente que nós mantemos o distanciamento social. Nós temos um setor que é pré-injeção, depois tem um setor de pós-injetados, os banheiros são próprios para este fim. Temos salas, três salas de repouso, específicas para esses pacientes, com total conforto. A clínica Multimagem preza pela confiança. É, tanto do ponto de vista de manutenção dos seus equipamentos, que são contínuas, quanto em relação aos laudos de cada exame que são feitos, feitos por profissional exclusivamente da área e que, de certa forma, dá um retorno ao médico solicitante que lhe dê a segurança devida para fazer o seu tratamento de forma adequada. É por tudo isso que nós falamos que eu convido você, cliente, paciente, cliente médico, a vir conhecer a clínica Multimagem pela sua importância, tanto no cenário local, como no cenário nacional. A CIDADE NO BRASIL Quem escolhe o Jardim Casqueiro em Cubatão para morar encontra o melhor que um bairro pode oferecer à sua família, áreas verdes e total estrutura de comércio e lazer. E você pode morar aqui, na Rua Estados Unidos, em um apartamento perfeito para a sua família, com garagem, apartamento de frente e moderno. Entre e confira! Totalmente reformado e lindo! Com sala, cozinha com armários e pia granitada, lavanderia, amplo corredor com acesso ao banheiro social, com armário e box, quarto dos filhos e quarto de casal de frente e no alto. Venha morar no bairro que mais cresce e que dá acesso às principais cidades da Baixada Santista. Converse agora com a nossa equipe de corretores. Você também pode financiar. Ligue agora no telefone que aparece no seu vídeo e informe-se. Um lindo e amplo apartamento no Jardim Casqueiro e sua família feliz. Eu poderia dizer muitas coisas sobre o Colégio Integração, mas melhor do que isso, são os nossos alunos falarem. Aqui em Integração a gente tem muito conhecimento. Eu adoro aqui porque a gente sempre está praticando pães. Aqui na Integração tem muitas amizades. Então a gente faz várias atividades aqui na Integração. O Colégio Integração é o Pão que ensinou a amar o esporte. Palavras que encorajam são a nossa melhor Integração. Ação e emoção. Conhecimento e inovação. Aprendizado e evolução. Quando tudo acontece junto, acontece também a melhor Integração. As palavras vêm do coração. Vem você para a Integração também! Seja bem-vindo ao Viva La Fruta, um novo conceito em hortifruti grangeiro da região. O Viva La Fruta cresceu. Nós ampliamos a nossa linha de qualidade para atender você. Todos os dias, fruta, verdura, legumes, grãos, tudo com qualidade. O Viva La Fruta tem agora uma ampla mercearia, uma padaria com pães fresquinhos toda hora e todos os dias e um açougue completo para você. Venha nos visitar. Mas se você não puder, nós vamos facilitar a sua vida com o nosso delivery. Com a linha de produto tudo embalado, tudo com a maior segurança e comodidade para você. Fruta, verduras, legumes, grãos, padaria, açougue, mercearia. Ligue agora! Eu vou atender você! O nosso delivery, 3349-6008. Ou se preferir pelo WhatsApp, 974014469. Viva La Fruta, em novo endereço. Avenida Conselheiro Neb, às 503, em Santos. Disque Delivery, 13-3349-6008. Ou pelo WhatsApp, 13-974014469. Viva La Fruta, a feira agora é aqui! Olá, sejam bem-vindos a Messias Materiais para Construção. Nesses 53 anos, na Messias, oferecemos o melhor para você. Do básico ao acabamento. Na Messias, ainda temos novidade. Troca de mostuário, preços imbatíveis, lançamentos de porcelanato. Mais de 70 modelos. Venham conferir! Entregamos em todo o litoral. Converse agora com a nossa equipe. E uma facilidade para pagamento. Você tem aqui até 10 vezes sem juros no seu cartão de crédito. Uma novidade. Temos uma parceria com o Santander. Em 18 vezes. Adão, não construía porque Messias não existia? Messias Materiais para Construção. Rua São Pedro 240, Jardim Casqueiro, Cubatão. Com disque entrega. Ligue 3363-2220. Acesse www.depositomessias.com.br. A Semana do Governador de São Paulo, no Alta Qualidade. Olá, pessoal. Nós estamos aqui em Santos da Baixada Santista. Hoje, demos início aqui a um projeto de 600 milhões de reais para colocar a habitação digna, habitação popular, habitação social, com qualidade, com dois quartos, cozinha, banheiro. E uma situação digna para a população que, infelizmente, mora nas palafitas da Baixada Santista. E que, a partir de agora, com esse investimento, em dois anos, poderão ter uma vida digna. Eu queria agradecer em especial a você, Rogério, também pelo apoio. Em seu nome, agradecer a prefeitas e prefeitos da Baixada pelo apoio que nos deram a essa iniciativa que, repito, começa hoje. Nós estamos lançando, nós estamos iniciando o maior programa de habitação popular neste momento no país, repito, com 600 milhões de reais. Governador, eu agradeço em nome de todos os prefeitos da Baixada e em nome das 20 mil famílias que moram em palafitas aqui na Baixada Santista. Significa ação, firmeza, mas também esperança a partir do dia de hoje. E é uma vida mais digna para mães, mulheres, crianças, adultos que vivem numa situação de palafitas. Você que esteve aqui, visitou as palafitas, você me deu o seu testemunho. E o testemunho da tristeza daquilo que você viu. Eu imagino que hoje seja um dia de alegria para você com o início dessas obras. Muito, eu quero te agradecer muito por ter tido você e eu, claro, por ter tido a sensibilidade de atender esse pedido. Vai ser uma transformação nesses locais, das palafitas aqui em Santos e na Baixada toda. Obrigado, Bia. Viva a vida. Viva a vida digna. Oi, Claudinho. Eu estou muito feliz com esse projeto. O governador João Dória veio até aqui, veio a Santos para anunciar o programa Vida Digna, para levar vida digna para quem mora nas palafitas. Eu sempre batalhei, sempre estive perto com as pessoas que moram nessas condições. Temos projetos sociais para essas áreas, mas esse grande programa habitacional vai melhorar e muito a qualidade de vida dessas famílias. Vai atingir 10 terrenos em 5 cidades aqui da Baixada Santista. Estou muito feliz porque sempre acompanhei os transtornos dessas famílias. Batalhei muito no ano passado para levar projetos habitacionais para o governo do estado. E agora eu estou desse lado, ajudando a fazer com que esse programa saia do papel e se torne uma realidade. É muito bom poder fazer parte disso. Você quer ouvir a nova Rádio Leve? Ouça em casa, ou durante sua caminhada, seu trabalho e até no carro. Basta baixar o aplicativo da Rádio Leve para iOS e Android em seu smartphone e tablet. Você vai ouvir a Rádio Leve em qualquer lugar do Brasil e do mundo. É de graça, leve, como a vida deve ser. Rádio Leve Rádio Leve Vip One Academia Alô, amigos do programa Alta Qualidade. Desde já, eu quero agradecer ao programa pela oportunidade. E hoje vamos estar falando um pouco sobre o Covid, né? Quarenteno, que tem gerado tanta preocupação nas famílias. Se você está sentindo um pouco de falta de ar, angústia, preocupado, dormindo mal, acordando com a sensação que não conseguiu dormir, está sempre mais nervoso, irritado, mais sensível, com choro fácil, será que não é hora de você parar, analisar, conversar com o familiar que está dentro da sua casa? Pode ser que você esteja entrando em um quadro de pânico pela pandemia. Se você já conversou com alguém da sua família e assim mesmo ainda esses sintomas insistem em você, eu oriento que você esteja procurando um médico ou algum serviço, né? Que possa estar te ajudando, algum profissional para estar conversando e analisando melhor os seus sintomas. Para assim, você possa estar se tratando logo no início e assim ajudando também todos os seus familiares da casa. Procure algum local mais próximo para que você possa estar se analisando. Essa é a dica então que estamos deixando aqui para o programa Alta Qualidade. Obrigada a todos! A Excelência Aparelhos Auditivos está em novo endereço, oferecendo a você a tecnologia com os melhores profissionais, que vão lhe ajudar a redescobrir o prazer de ouvir bem. Agende uma avaliação com os profissionais da Excelência. Escute a vida no máximo. Excelência Aparelhos Auditivos, em novo endereço. Rua Júlio Conceição, 296 Loja 4, Térrio, na Vila Matias, em Santos. Na unidade do prédio da Clínica Multimagem. Música 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 Cacau Center, na Prefeitura José Monteiro, 744, próximo ao Carrefour, em São Vicente. Acesse e saiba mais, www.cacaucenter.com.br. Cacau Center, a sua festa começa aqui! Ele é preferência nacional e não pode faltar no prato de qualquer brasileiro. Fonte de proteínas, cálcio, ferro e muitas fibras, o feijão é referência nacional. Você encontra o feijão Tio Jota em três versões nos melhores mercados da nossa região. O feijão fradinho, o feijão carioca e também o feijão preto. E se você pretende obter o feijão Tio Jota por atacado aí no seu comércio, na sua mercearia, é só entrar em contato com o representante aqui da nossa região, do litoral paulista, que é o Ananias, para obter mais informações sobre o feijão Tio Jota. 3, 2, 9, 9, 20, 58. É mais saúde para você e para toda a sua família com o feijão Tio Jota. Ao meu lado, minha querida doutora Lúcia Teixeira. Doutora Lúcia é a reitora, presidente aqui do Complexo Unisanta, que é a Universidade Santa Cecília, que nos dá honra hoje no Alta Qualidade. Querida Lúcia, a nossa querida, magnífica presidente, um grande abraço. Um prazer estar aqui com você e com os telespectadores, assinantes do programa Alta Qualidade. Obrigada aí pelo pedido de entrevista, estar entre amigos na Unisanta. Aliás, essa é a sua casa, também da sua família, tão querida. Um prazer estar com vocês e com todos que nos assistem, essa audiência tão especial. Como que a Unisanta está preparada para esse momento, dessas voltas às aulas presenciais, doutora? Eu queria que a senhora me contasse como está sendo o retorno das aulas presenciais. E toda a Unisanta, todo mundo volta, em qual condição há os estudos na Unisanta, doutora? Então, Barazal, você sabe, nós já estamos preparados desde o ano passado. Aliás, a Unisanta, inclusive, orientou muitos de forma que a gente pudesse colaborar com esses protocolos sanitários, não apenas em termos sanitários, como de saúde, de saúde mental, nessa época em que as pessoas precisam tanto. Precisam de um estímulo, precisam de uma esperança. E, além desses cuidados sanitários, esse comitê que nós temos de segurança já instalado desde o ano passado, também toda a nossa infraestrutura foi remodelada. A questão tecnológica também, que foi mais dimensionada ainda, de forma, os próprios laboratórios, enfim, toda essa estrutura física. E o cuidado com a orientação aos alunos, aos professores. Então, voltaram presencialmente as aulas teóricas e práticas dos nossos cursos de saúde, biomedicina, farmácia, odontologia, psicologia, fisioterapia, odontologia, nutrição. Já voltaram todas desde o início de agosto. Os demais cursos retornaram com aulas práticas, de acordo com a grade de cada curso, de acordo com as orientações e sugestões da direção de cada curso. Continuam, por enquanto, com as aulas teóricas remotas, os cursos de direito, de multimídia, de administração e ciências contábeis, que a direção desse curso, junto com seus professores, acharam adequado continuar com as aulas remotas, mas ao vivo, com o nosso grande corpo docente. E o colégio, que já retornou também, aqueles alunos que têm alguma dificuldade ou têm alguma comorbidade, podem acompanhar pelo ensino remoto, do mesmo forma, com a mesma qualidade, ou aqueles que as suas famílias preferiram assim. Nós estamos recebendo até muitas matrículas e transferências, desde o colégio até todos os cursos da universidade, também na área de pós-graduação, estão abertas. Inclusive, nós temos duas novidades, não é que foram a solicitação, dois cursos técnicos que se iniciam agora, que são o curso de jogos digitais, é um curso técnico que tem essa questão da programação para jogos digitais, é um mercado de trabalho muito grande que se abre, não é? E também o curso técnico de logística. E a Unisanta sempre com grandes novidades, essa do ensino técnico, então, maravilhosa, hein, doutora? Parabéns aí por vocês perceberem a necessidade do mercado e trazerem dois bons cursos a partir do segundo ano do ensino médio para quem já quiser fazer. Parabéns, viu, doutora? Maravilhoso. Agora, a grande novidade este ano foi vê-la como presidente do Semesp. Que coisa boa. A primeira mulher a presidir essa grande entidade que é o Semesp. Eu gostaria que a senhora nos contasse, porque é uma entidade com mais de 40 anos, 4 décadas, o Semesp é o Sindicato das Entidades Mantenedoras de Estabelecimentos do Ensino Superior do Estado de São Paulo. Eu pude acompanhar como a sua posse foi prestigiada, com a presença de ministros, secretários de Estado. A gente viu ali o comando das grandes universidades, os brilhantes nomes que estavam presentes. Foi um momento especial, não, doutora? Ah, sem dúvida, Barazal. O Semesp é uma instituição que reúne as entidades de ensino superior, não apenas do Estado de São Paulo. Ela foi formada para representar o Estado de São Paulo, mas temos associados de 23 estados brasileiros. Meu pai também foi um dos diretores do Semesp na fundação, quando iniciou, há mais de 40 anos. E é uma alegria a gente poder servir e poder lutar por tantas pautas para os alunos, para os estudantes, para o ensino, para a educação. Não apenas para a educação particular, mas a educação pública, a educação particular, a educação em geral. E temos participado junto ao MEC, junto às entidades estaduais, junto também às entidades municipais, de forma a poder avançar. E temos conseguido muitas melhorias para o ensino, graças a essa representatividade. Então, a todos, nosso agradecimento, e que a gente possa ter um mundo melhor a partir de agora, todos unidos e cuidando daquele que está do nosso lado, às vezes é fácil falar dos que estão longe, mas dos que estão do nosso lado, que mais precisam. E agradeço também todo o apoio a todos aqui da comunidade siciliana, que foram incansáveis também, em todas as áreas, para levar ao melhor. E as famílias, que são também o nosso apoio neste momento. E a nossa família, que trabalha unida em várias gerações. Aqui ao meu lado, o meu filho Lucas, e os filhos do Marcelo, da Silvia, enfim, todos juntos, orientados por esses exemplos, que foram o meu pai Milton, minha mãe Nilza, e também a tia Emília, fundadora desse complexo. E assim encerramos mais uma edição do programa Alta Qualidade. No próximo final de semana, nessa mesma emissora de TV aberta para todo o litoral de São Paulo, vamos voltar com o nosso programa. E agradecer também a você que nos acompanha pela internet, que você tem uma semana maravilhosa, cheia de realizações. Porque tudo na vida tem que ter alta qualidade. Boa semana para você! Você acabou de assistir programa Alta Qualidade, com Cláudio Barazal. Oferecimento Clínica Multimagem, alta tecnologia em imagens, conheça as novas instalações. E Colégio Integração, em São Vicente, investindo no presente, construindo o futuro de sucesso.